Eu quero dançar, me senta, quero estar com a tua vida Eu quero sair, me senta Hoje é de fato, me faz pegar pata Pra dançar, me cuidar de uma pata Cara o challenge, pôr de prata Pôr da prata, uma gata Hoje é de fato, me faz pegar pata Pra dançar, me cuidar de uma pata Cara o challenge, pôr de prata Pôr da prata, uma gata Pra dançar, me cuidar de uma tiro Pra dançar, me cuidar da pumpkins Música para dançar, me cuidar da 네가 A Paz, me cuidar da Pra dançar, me lembre-te uma guitarra Pra dançar, me cuidar dakrit Em sais ai os meus cãus, amém Gente é cate건 da Ikara, gente! Gente é cateu ventaja Dos primeiros espa Kellitoriais A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é isso? 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 O que é isso?